O terceiro seriado é o seguinte, a gente quer agradecer ao sucesso estrondoso dos outros filmes do Pagode do Navanjo. É isso aí, galera! YouTube, Instagram, Stories, Facebook, tá tudo lá. Todas as redes sociais, todo mundo. Hoje, homenageando Roberto Ribeiro! Ô, beijo! Vamos assim! Música 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 Ainda resta um pouco de esperança Música Música